E é uma super produção, mas o principal de tudo, essa super produção, esse negócio maravilhoso com bailarinas, chacretes com todo mundo, na verdade está homenageando um fenômeno brasileiro, talvez o grande fenômeno brasileiro de comunicação, que é o nosso querido Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Então é uma viagem ao tempo e mostrando porque ele até hoje é um campeão de audiência. E foi um cara que em vida ele era considerado meio marginal, porque ele era muito maluco, ele era revolucionário mesmo. Olha aqui, o Chacrinha, se aparecesse hoje do jeito que ele está, da mesma maneira que vocês, com o trabalho de vocês, causou também um pânico inicial, né, numa sociedade conservadora, etc. O Chacrinha, eu tenho certeza que se ele estreasse hoje o programa dele, sem nunca ninguém ter visto, que ele ia causar o mesmo impacto. Então ele foi muito mesmo perseguido, não só pelo tradicionalismo, pela censura, pela igreja, né, tudo, alguns artistas brasileiros assim como a Dersi Gonçalves, o Chacrinha, eles foram muito perseguidos, única e exclusivamente porque eram pessoas originais, e aquilo rompia todo um... O Chacrinha mudou a maneira de se fazer televisão no Brasil. Antes do Chacrinha, era todo mundo de smoking, era gravada borboleta. Era só para a elite, né? Era aí, olhando para a televisão, olhando para a elite, o Chacrinha bagunçou tudo, né, eu vim para confundir, eu não vim para explicar.